Olá, sexto ano! Bom dia! Como você está nessa manhã de quinta-feira? Eu espero que bem! E hoje eu venho apresentar para vocês as aulas de toda quinta. A primeira aula de informática, a segunda aula de educação física, a terceira aula de artes e a quarta aula de matemática. E as aulas, nessa videoaula, seguirão essa mesma ordem. A primeira aula de informática, ministrada pelo Mr. Gleidson. A segunda aula de educação física, ministrada pelo Mr. Igor. A terceira aula de artes e a quarta aula de matemática, ministrada pela Miss Josani. Pessoal, estou deixando aqui na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos, como sempre, do momento em que aquela aula começa, caso você tenha que voltar nessa aula em algum momento da sua semana. Ok? Pessoal, precisando, nos colocamos à disposição e hoje eu desejo a você uma ótima quinta-feira e bons estudos. Fique com Deus e até amanhã! Olá, queridos alunos! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Começando aí mais uma aula. Agora que a gente já está chegando perto das férias, essa aí é praticamente a penúltima semana de junho. A gente tem essa semana, a semana que vem, depois só segunda e terça e já acabou. A gente finaliza o semestre, já estamos de férias. E, pessoal, para a aula de informática de hoje, o que eu trouxe? Já comecei já com uma programação especial de vídeos pré-férias. A pedido de alguns de vocês que conversaram, sempre fazem algumas perguntas sobre algumas dúvidas, sobre alguns jogos que a gente jogava muito na informática e a gente chegou a jogar uma vez online, é o Gart Cristopoz. São dois jogos, tenho certeza que todos vocês já conhecem esses jogos por causa da informática, a gente jogava bastante nas aulas presenciais. E, nas férias, vocês podem continuar jogando online com seus amigos ou até mesmo aí na sua casa, com a sua família, junto do pai, a mãe, o irmão, ou quem estiver aí na sua casa, e vocês podem jogar juntos. São dois jogos fáceis, dois jogos divertidos. E eu fiz um tutorial, esse vídeo é um tutorial para ajudar vocês a jogar agora nas férias, como montar, como jogar, como criar sala. Um tutorial bem fácil. São dois jogos bacanas, fáceis de jogar, e dá para jogar aí com a sua família, dá para jogar online com seus amigos e mostrar duas opções diferentes de jogos. E, pessoal, no final do vídeo eu vou passar uma atividade para vocês, então assistam o vídeo até o final, tá bom? O primeiro jogo que eu vou falar é o Gart, que o Gart, ele é um jogo que consiste em um campeonato, um torneio de desenhos, aonde você, uma pessoa fica, a cada rodada, um participante desenha, recebeu uma palavra para desenhar, e os outros participantes têm que acertar aquele desenho que o jogador está fazendo. O jogador que acerta ganha ponto, o jogador que está desenhando também ganha ponto, quando os colegas da sala acertam o desenho. O interessante desse jogo é que você tem que escrever a palavra gramaticamente correta, com ortografia correta. Se você escrever a palavra errada, ele vai falar para você que aquela palavra está perto do desenho. Então, é interessante também porque você também trabalha português, você trabalha o desenho, trabalha a criatividade, e é muito divertido de jogar. A gente jogou um dia online com o pessoal do colégio, quem participou foi muito divertido. E olha só, essa aqui é a página principal do Gart. Para acessar o jogo, você pode colocar Gart, que conta escrito ali no Google, é o primeiro que aparece, ou gart.com.br. Também está disponível para celular. Se você não tiver computador em casa, você pode baixar o aplicativo pelo celular. É só ir na Play Store ou na loja do seu celular, dependendo da marca, e colocar Gart que você vai conseguir baixar. Essa é a tela principal, a página principal. E aí, eu vou falar aqui como entrar numa sala, e vou ensinar vocês também como criar uma sala, caso vocês queiram criar uma sala para jogar com a sua família, caso queiram criar uma sala para jogar com seus amigos. Então, eu preparei aqui o tutorial explicando direitinho. Se você só quiser entrar direto numa sala e jogar, como que você faz? Primeira coisa, você tem que colocar um nick ali em cima. Nick é o seu nome de usuário. E aí tem uma coisa importante, que nas aulas de informática, vocês sempre ficavam um pouco confusos, porque às vezes não conseguiam entrar. O nick tem que ser uma palavra só. Então, se você quer colocar o seu nome, e você tem um dono composto, por exemplo, João Paulo, Maria Luísa, Qualquer nome que tenha um espaço, você tem que colocar tudo junto. Porque nomes, duas palavras diferentes, ele não reconhece como nick. Então, o nick tem que ser uma coisa só. Então, ou você coloca João Paulo tudo junto, João Paulo 5, João Paulo 10, mas tudo junto sem deixar espaço. Não pode colocar Maria, espaço, Luísa. Tem que ser um nome só, porque senão vai dar erro, e você não vai conseguir entrar na sala. Então, o nick tem que ser uma palavra só, sem espaço. Colocou o nick, você vai procurar a sala dentro do tema que você quiser. Os temas estão em ordem alfabética. Tem alimentos, tem animais, tem animes, tem objetos, tem tema geral. Através da barrinha ali, você vai descendo e vai procurar uma sala. As salas que estiverem azul, significa que tem vaga naquela sala. Cada sala comporta até 10, essas salas de criação rápida, geralmente 10 jogadores. Mas se a sala estiver vermelhinha, estiver com o número vermelho, significa que não tem vaga naquela sala. Você vai procurar uma sala que o número esteja azul, que é o número de participantes, que significa que ainda tem vaga para entrar. Então, além de alimentos, que é o primeiro tema por ser ordem alfabética, se vocês forem descendo as salas, vão ter diversas salas para vocês entrarem com diversos temas. Se a sala estiver azul, significa que tem vaga naquela sala, você coloca o seu nick e clica ali em jogar, naquele botãozinho laranja direita. Aliás, perdão, nem de você clicar em jogar, você só clica na sala, se já estiver com o seu nick, você já clica na sala que você já entra. Às vezes, você precisa clicar em jogar, mas se você já clicar na sala, eu acho que ele já entra direto, na maioria das vezes. Então, essa é a forma, caso vocês queiram entrar direto em uma sala. Caso vocês queiram criar uma sala para jogar com seus amigos online, uma sala para jogar com sua família, jogar com seu irmão, com sua mãe, com seu pai, ou com todo mundo que está aí na sua casa, já que nas férias ainda estaremos em quarentena, então dá para jogar online também. Então, como que vocês vão fazer? Para poder criar uma sala, vocês têm que fazer cadastro. Caso vocês não tenham cadastro, o cadastro é bem simples de ser feito. É ali do lado direito, tem a opção cadastrar. Está ali um login e uma senha, porque eu já tenho cadastro para criar a sala, então já está salvo ali. Mas se você não tem cadastro e quer criar a senha, ou você pode criar, ou você pode pedir para seu pai, para sua mãe criar também, é só clicar ali em cadastrar. Clicou em cadastrar? Vocês vão vir para essa tela aqui. Nessa tela, vocês vão colocar o nome, o e-mail. Quem tiver o e-mail que nós criamos lá nas aulas de informática, vocês podem usar aquele e-mail também. Lembra que nas aulas de informática, nós chegamos a criar alguns e-mails, eu acho que para as turmas do sétimo ano para frente, ou do sétimo ou oitavo. A partir do sétimo ou oitavo, nós já tínhamos criado alguns e-mails. Já estávamos trabalhando com o e-mail, vocês podem colocar o e-mail de vocês. Ou se vocês não tiverem e-mail, vocês podem pedir para o pai, para a mãe, para o tio, quem estiver com vocês com o e-mail, colocar. Então, coloca o nome, e-mail, confirma e-mail, login, nick, que vai ser o login que vocês vão usar para acessar. Então, coloca aí, João, AA12, João, alguma coisa, façam o login de vocês, que é o usuário. A senha, que vocês vão usar para acessar a conta de vocês, confirma a senha, marca o sexo, se quiser colocar alguma imagem, seja uma foto de vocês, uma foto de um personagem, vocês podem escolher arquivo, e anexar uma imagem à conta de vocês. Bem embaixo, vai estar lá, criar conta. Então, colocou esses dados, clique em criar conta. Criou a conta de vocês, vocês vão ter um usuário e senha. Aí, esse usuário e senha, vocês vão logar ali naquele cantinho direito. Olha lá, já está a minha foto, está o meu nick, e ali vocês vão logar. Quando vocês estiverem logados, vocês já vão conseguir criar a sala, criar a sala para jogar com a sua família, com seus amigos, com quem vocês quiserem. Então, vocês vão clicar ali em criar sala, onde está marcado de vermelho. Quando vocês clicarem em criar sala, vai abrir essa telinha aqui. É a telinha de criação de sala. Ali em cima, o nome da sala, vocês vão colocar o nome da sala de vocês. Sala João 15, Sala Família Alves. Enfim, criar uma sala. Tipo da sala, é o tema que vocês querem colocar nessa sala. Pode colocar tema geral, que engloba qualquer palavra. Ou vocês podem colocar frutas, podem colocar alimentos, podem colocar desenhos, podem colocar filmes, podem colocar animais. Tem alguns temas ali. É só clicar e escolher o tema. Número máximo de jogadores. Vocês escolhem até quantos jogadores podem ter na sala. Meta de pontos. Qual é o limite de pontos, que quando a pessoa atingir, ela vai ser campeão daquela rodada. Tempo de desenho. Vocês podem colocar lento, normal ou rápido. É o tempo que a pessoa vai ter para desenhar. Geralmente, normal é o ideal, porque a pessoa não tem nem muito tempo, não fica nem muito demorado, mas também não é muito rápido. Tempo de intervalo. É aquele tempo quando a pessoa termina de desenhar, tem um intervalozinho, é outra pessoa. Tem a opção de colocar 5 ou 10 segundos. Tanto faz. Acesso. Vocês podem colocar apenas para cadastrados, ou cadastrados e não cadastrados. Se vocês marcarem apenas cadastrados, são pessoas que já têm conta no guard que vão conseguir entrar. Se vocês colocarem cadastrados e não cadastrados, qualquer pessoa consegue entrar. E senha, para caso você queira que outras pessoas não entrem na sua sala, caso você queira julgá-los só você e a sua família, ou só você e os seus amigos, você coloca uma senha e clica em criar sala. Preencheu esses dados, clicou em criar sala, vai criar uma sala e vai gerar um link. Isso aqui é uma sala que eu fiz teste só para mostrar o tutorial para vocês. Aí vai ser gerado ali o link de acesso para a sua sala E e vai gerar um linkzinho. Aquele link você vai compartilhar com seus amigos, você copia, manda para os seus amigos, eles vão clicar, vão entrar nesse link que você vai mandar. Se você estiver jogando com a sua família, você passa o link para a sua família, para quem for jogar com vocês, e aí a pessoa nesse link aí vai entrar na mesma sala que você criou. E aí, entrando na sala, é só se divertir, é só jogar, é só mostrar seus donos artísticos e fazer desenhos. Enfim, é um jogo muito fácil de jogar, qualquer um vai conseguir jogar e bem divertido também. Como vocês viram aí, eu passo o tutorial para vocês, desde caso vocês queiram jogar sozinhos, queiram entrar numa sala ou queiram criar uma sala com alguém. Agora vocês já sabem como criar a sala no Gart. Ok? O segundo jogo que eu vou trazer para vocês, o pessoal da... os nossos alunos de informática também conhecem, é o Stoppots. O Stoppots é basicamente o famoso Adedonha, só que de forma online, de uma forma bem divertida também. O layout é muito divertido, é muito bonitinho esse jogo. e nós já jogamos na informática, todo mundo gosta. Para entrar no Stoppots, ele também tem a versão de celular. Você pode ir na Play Store do seu celular, escrever Stoppots, baixar o aplicativo, ou se for pelo computador, vocês vão digitar aquele site ali em cima, stoppots.com.br. Vocês vão entrar aqui no jogo. Esse jogo aqui é ainda mais fácil de entrar. Por quê? Você pode entrar com alguma conta do Facebook, do Twitter ou do Gmail. Aqui é só clicando. Ou você pode entrar anônimo sem precisar fazer conta. Você não tem necessidade de fazer conta no Stoppots. Você clica ali, entrar anônimo. Entrando anônimo, vai aparecer essa telinha aqui. Nessa telinha, você pode colocar seu nome ali. Onde está anônimo66, você apaga, coloca ali seu nome. João, Gabriel, Ana, Luiz, etc. Aqui no avatar, você pode colocar outros avatares, porque tem desenhos de outros bonequinhos. você pode mudar o seu avatar. E aí você tem duas opções. Se você clicar ali na direita em jogar, você já vai entrar direto em uma partida. O jogo vai te colocar automaticamente em alguma partida que já esteja acontecendo. Você vai entrar no meio de uma partida, vai entrar em uma sala. Se você quiser também criar uma sala para você jogar com a sua família ou jogar com seus amigos, você vai clicar em criar sala. Nessa opção de criar sala, você pode criar uma sala fechada para você jogar tanto com quem estiver com você em casa, quanto com seus amigos, você manda o link online. Caso você queira só entrar e jogar sozinho, jogar direto, é só clicar em jogar. Caso vocês queiram criar uma sala, clique em criar sala. Quando vocês entrarem em criar sala, vai abrir essa tela de criação de sala. Como vocês vão configurá-la? Primeira coisa ali é rodadas. Quantas rodadas vai ter até ter o campeão da rodada? Então, 10, 5 rodadas. Depois de 5 rodadas, vai ter um campeão, 4. Enfim, vocês escolhem. Número de jogadores. Quantos jogadores vocês querem que tenha na sala? Ali tem 12, mas vocês podem colocar menos jogadores. Podem colocar mais jogadores. Tempo. É o tempo que vocês vão ter para preencher as palavras, preencher as categorias. Você pode colocar rápido, que é pouco tempo. Médio, que é um tempo normal. Ou lento, que é muito tempo. Caso vocês queiram que só quem tiver a senha jogue, caso você não queira que outra pessoa entre na sala, você vai colocar uma senha. Aqui nesse canchinho esquerdo, você coloca uma senha da sua sala. Ali no meio, lista de temas. São as categorias da dedonha. O jogo já vai te dar algumas categorias pré-definidas. Como vocês estão vendo ali, série, eletroeletrônico, time esportivo, esportista, meio de transporte. Se vocês quiserem aproveitar, essas categorias vocês deixam. Se você quiser tirar, é só clicar no x. Por exemplo, não quero time esportivo, clica no x. Não quero série, clica no x. e vocês podem criar as categorias de vocês. É só ir ali, adicionar um tema. Vocês escrevem a categoria. Parte do corpo humano, cidade, estado, frutas, verduras. Vocês colocam a categoria e clica em adicionar. Aí ele vai adicionar a categoria no seu jogo de a dedonha. Ali no canto direito, ali no terceiro canto, tem as letras que podem ser sorteadas. As letras que estão marcadas, que estão brancas, são as letras que podem ser sorteadas. As letras que estão desmarcadas, são as letras que não serão sorteadas. Você pode marcar ou desmarcar a letra para ela aparecer ou não no seu jogo. Por exemplo, não quero que tenha a letra U nas rodadas, que não sorteie a letra U. Ali ela está marcada. Você vai lá e clica nela, ela não vai aparecer. Ah, eu quero que tenha a letra X no meu jogo. que possa ter a possibilidade de cair letra X. Ali ela está desmarcada. Você vai lá e clica no X para marcar a letra. Então vocês podem marcar ou desmarcar a letra para ela aparecer ou não no sorteio. Porque lembra que é para o sorteio? O jogo sorteia uma letra e aí você tem que preencher as categorias da dedonha com palavras que comecem com aquela letra sorteada. Então ali você marca. Configurou sua página, deixou do jeito que você quer, você vai clicar em criar sala ali embaixo. Clicou em criar sala, ele vai, igual com o Gartic, ele vai gerar um link ali, ó. Convide amigos pelo link. Stoppods.com.br barra e os números. Vocês vão copiar esse link e aí vocês vão mandar para os seus amigos entrar na sala de vocês ou vai compartilhar com a sua família, com quem for jogar. A pessoa clicando no link, ela vai entrar na sala que você criou. Aí a pessoa entrou na sala, está lá seus amigos, está lá com quem você quer jogar, sua família. Você vai clicar em começar o jogo. Clicou em começar o jogo, aí é só se divertir. Aí o jogo vai sortear a letra. Sorteando a letra, todo mundo vai ter um tempo para preencher os espaços com a palavra daquela letra. É bem divertido, é uma dedonha online que vocês podem jogar nesse período de quarentena. Pode jogar com quem está em casa com vocês, com quem está longe. É só compartilhar o link. E é bem simples. Aí vocês viram que agora vocês já sabem, além de jogar, porque jogar vocês já sabiam, vocês já sabem criar sala nesses dois jogos que vocês conhecem e eu sei que vocês gostam. Bem tranquilo, não tem segredo. São jogos super fáceis e ambos têm, tanto para computador quanto para celular. Vamos agora para a tarefa de casa, para o homework. Pessoal, o que eu quero de vocês para essa semana? Como o período de férias está chegando e por mais que esteja em quarentena, vocês vão ter que ficar mais em casa, dá para se divertir em casa também. Os próximos vídeos de informática eu quero fazer com indicações de filmes de vocês. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma indicação de um bom filme para assistir nas férias. Essa indicação vocês podem enviar para mim no WhatsApp ou pelas redes sociais, tanto pelas redes sociais do colégio quanto pelas minhas. Pode ser pelo Instagram do colégio, roubacolégioatléticos ou pelo WhatsApp, já que todos os professores estão ali no grupo dos pais. E aí nos próximos vídeos eu vou fazer as indicações de filmes colocando o nome de vocês. Por exemplo, João Digital Série indicou o filme e tal. Eu vou apresentar alguns filmes aqui. Vou escolher alguns. Não vai dar para fazer com todos. Então mandem indicações de filmes, preferencialmente filmes que estejam no Netflix ou no YouTube, porque fica mais fácil de todo mundo assistir. São plataformas mais fáceis. O YouTube, principalmente. O Netflix. São plataformas mais acessíveis. Então façam essas indicações para mim. Mandem indicações de filmes. Lembrando, filmes que sejam apropriados para a idade de vocês. filmes, nada de vir com filme muito violento. E filmes bons. Filmes para assistir em família, filme para assistir no período de férias. Eu vou pegar também com os professores algumas indicações de filmes e vou fazer indicações. Um vídeo. Os próximos vídeos de informática vão ser só com indicações de filmes para vocês assistirem nas férias. Agora que eu já indiquei aqui dois jogos e ensinei vocês a montarem. Agora os próximos vão ser com filmes para vocês assistirem nas férias. Tá bom? Então mandem para minhas indicações. Mandem o mais rápido possível. porque a gente tem que gravar os vídeos adiantado para poder editar, postar no YouTube. Então eu vou esperar as indicações. Tendo algumas eu já vou fazer com alguns. Então eu vou conseguir indicar o filme de todo mundo. Tá bom? Então filmes legais. Filmes que vocês gostam e que vocês querem que seus colegas assistam também. Já que eu vou colocar no vídeo de informática que vai para todos os alunos. Certo? Então é isso pessoal. Tenha uma ótima semana. Qualquer dúvida, você já sabe onde nos achar. É... Rede social, WhatsApp, Google Classroom, etc. Estamos aí. Um forte abraço para vocês. Vejo vocês na aula da semana que vem. E tchau, tchau. E aí turma? Beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tio Willer mais uma vez aqui propôs mais uma atividade para vocês. Espero que vocês estejam fazendo todas as atividades. Espero que vocês estejam se divertindo. Espero que vocês estejam ficando em casa também, né? Ó, hoje o Tio Willer preparou cinco exercícios, certo? Hoje a nossa aula é uma aula de ginástica. Cinco exercícios que vocês vão fazer em sequência, certo? Vocês vão fazer seis voltas. O que significa uma volta? Você vai fazer o primeiro exercício, a quantidade que o professor vai colocar, segundo exercício, terceiro exercício, quarto exercício, quinto exercício. Terminou todos esses, isso é uma volta, certo? Vocês vão fazer seis voltas, ok? Então vamos lá. Vou falar os exercícios e vou demonstrar todos eles também, tá bom? Primeiro exercício é o agachamento. Vocês, simples de se fazer, todos sabem. Segundo exercício é a escalada. Vou mostrar como funciona. Terceiro exercício, pulo chinelo. Quarto exercício é um abdominal, certo? E o quinto exercício é um afundo com chute. Então eu coloquei dois aí que vocês acham que não fizeram ainda. O professor nunca passou, tá bom? Então vamos lá. Vou explicar para vocês aí, depois que eu explicar eu falo as quantidades, tá bom? Mas é bem simples de se fazer. Espero que vocês gostem também e se divirtam. Ó, vamos lá. Primeiro exercício, agachamento. Joelho, acompanha a largura do seu ombro, certo? Então você vai fazer um movimento de simulação que você estiver sentando. Agacha e volta. Certo? Vou fazer de frente. Ó, meu joelho. Agacha e volta. Certo? Esse é o primeiro exercício. É o agachamento. O segundo é a escalada. Vocês podem fazer com as mãos no chão ou com as mãos em um apoio. Então eu coloquei o apoio, certo? Vou colocar os pés para trás e ó. Certo? Eu vou simular uma corrida. Certo? Trazendo o meu joelho até o meu peito. Esse é o segundo exercício. Escalado. Terceiro exercício, pulo chinelo. Todos sabem, né? Quarto exercício é o abdômen. Então, eu estou usando aqui uma toalha dobrada. Vou deitar. Deitadinho no chão. Ó. Perna dobrada. Mão atrás da cabeça. Sobe. E volta. Sobe. Ok? Esse é o abdômen. Vamos para o quinto exercício, que é também uma novidade. é afundo com chute. Então, eu desci, vou chutar na frente. Isso. Chuto. Chuto. Você pode fazer dessa maneira, só uma perna, ou pode fazer as duas. Chuto. Alterno. Chuto. Alterno. E chuto. Certo? Esses são os cinco exercícios. Para não ficar difícil de se fazer, o professor propôs o que? Vocês fazerem seis voltas. Em todos esses exercícios, vocês vão fazer 20 repetições. Então, 20 repetições de agachamento, 20 repetições na escalada, vocês vão contar até 20. 20 repetições de polichinelo, 20 de abdômen, e 20 de afundo com chute. Certo? Vou mandar aí na descrição certinho para que vocês possam fazer. Beleza? Então, são cinco exercícios. Agachamento, escalada, polichinelo, abdômen com abdômen e afundo com chute. Seis voltas de 20 repetições. Ok? Espero que gostem, chame alguém para fazer com vocês e até a próxima. Um beijo. Fiquem com Deus. Hello, lindos e lindas do sexto ano do Colégio Athletics. Então, a gente vai estar aqui hoje com mais uma atividade, a nossa última, né? Última atividade de artes do do Colégio Athletics com o pessoal do sexto ano e hoje eu vou trazer para vocês uma atividade que já está no livro para ficar mais fácil para todo mundo, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os cartões postais que eram muito comuns, muito utilizados antes do uso da internet. Ele também era conhecido como bilhete postal ou alguns chamavam ele simplesmente de postal. É como se fosse... O que é um postal? Então, é como se fosse uma carta, porém, de maneira mais simples porque ela circula sem o uso, sem a necessidade de um envelope. Então, torna essa carta, digamos assim, uma maneira mais simples. E o espaço que tem para você escrever uma mensagem também é um espaço mais curto. Então, por isso que se torna uma maneira mais simples de se comunicar. Certo? o cartão postal ele possui dois lados. Um lado é a imagem, a imagem de uma cidade ou um desenho. Esse lado é onde nós vamos... Um dos objetivos dessa atividade é que vocês conheçam os impressionistas. Eles usavam muito os postais. então, um lado ele é feito exatamente para você expressar aí a sua arte. O outro lado ele tem um espaço em branco para você escrever a mensagem que você quiser e o espaço para você escrever o endereço da pessoa que vai receber esse postal. Esse espaço em branco onde você pode escrever a sua mensagem, essa mensagem ela pode ser tanto informal quanto ela pode ser formal. Depende muito do grau de relação que você tem com a pessoa que vai receber. Então, ela não é... O postal não é exclusivo de amigos e família. Você pode mandar também de maneira formal para alguma pessoa. Então, vamos lá. Formal e informal. O que é isso? Uma mensagem formal, uma linguagem é formal. A linguagem formal a gente usa com as pessoas que a gente não tem muita familiaridade. Pessoas que a gente se comunica em situações que requerem uma certa formalidade com a pessoa. Já a linguagem informal é aquela linguagem que a gente usa com a família, com os amigos, em uma situação mais descontraída. é uma linguagem onde você conhece a pessoa e você pode falar do jeito que você quiser. O seu dia a dia, o seu cotidiano, você pode se expressar com essa pessoa porque essa pessoa é sua amiga, é seu conhecido. Então, essa é uma linguagem mais... Essa é uma linguagem informal. Beleza? Então, não, a gente não... Eu não sei dizer para vocês quando exatamente quem foi a pessoa que realizou o primeiro postal, quem foi a pessoa que inventou o postal. Não dá para dizer. Por quê? Os ingleses dizem que foram eles que inventaram os postais. Já os franceses não... brigam com essa questão e falam que não, que quem inventou o postal foi os franceses. Então, depende muito do ponto de onde você estuda e das fontes que você estuda para saber se foi o francês ou se foi o inglês que inventou esse postal. O que a gente sabe realmente? Que os primeiros postais foram emitidos por volta do século XIX. Mas, a gente não pode dizer quem realmente inventou. No Brasil, o primeiro postal ele foi enviado em 1880 em um formato um pouquinho diferente dos outros. Olha aí como ele era diferente. Está vendo? O postal brasileiro, os primeiros postais brasileiros, eles eram dessa forma. De um mesmo lado você tinha a imagem e o espaço para escrever. E do outro lado você colocava apenas o... tinha apenas o espaço para você escrever o endereço para quem você queria enviar o postal. Depois, segundo a regulamentação nacional, nacional não, internacional, os postais passaram a ter o mesmo formato. Beleza? Então, lá no livro de vocês, o livro de artes, como eu falei que a gente ia usar hoje o livro de artes para ficar mais fácil, a gente tem esses dois postais aqui de artistas impressionistas. os impressionistas, eles usavam cores mais vibrantes para retratar paisagens e principalmente não só paisagens, mas objetos que estavam ao ar livre. Por exemplo, eu quero pintar uma cadeira em um postal. Pega a cadeira, não pinta a cadeira dentro de casa, pega a cadeira, coloca no ar livre, coloca do lado de fora e pinta essa cadeira. Por que o impressionista ele pinta ao ar livre? Porque o impressionista ele pinta de acordo com a luz solar. Ele procura as tonalidades que refletem no objeto a partir da luz solar em um determinado momento. Então, o artista impressionista ele não pinta dentro do estúdio, ele pinta usando a claridade do sol e a tonalidade que o sol vai exercer em cima daquele objeto. Um outro detalhe interessante do impressionista é que eles não usam paletas para misturar suas tintas. O que eles usam então? Eles misturam a tinta na própria tela. Por exemplo, eu quero pintar a cor amarela. Eu coloco o amarelo na tela, só que eu quero o amarelo mais claro para conseguir uma tonalidade mais clara eu misturo um pouco de branco, certo? A gente faz isso na paleta. O impressionista não. O impressionista coloca a cor amarela e depois coloca o branco e vai diluindo na própria tela até chegar à tonalidade que ele deseja. Essa é uma característica bem interessante dos artistas impressionistas, certo? Então, vamos aí à nossa atividade. Na página 45 tem aquela imagem que eu mostrei para vocês e na página 46 tem um espaço para vocês fazerem o seu próprio postal. Olha só, na página 45 está pedindo para você usar espelho, tinta guache, pincéis e esse cartão aí que está do lado. A página 45 está pedindo para você fazer um autorretrato. Se você quiser fazer, fique à vontade, porém, não é necessário. Na página 46 você vai fazer a sua arte, não importa. Pode ser um autorretrato se você quiser, mas não precisa ser um autorretrato. Você pode fazer o desenho que você quiser, porque esse desenho você vai enviar para uma pessoa. Então, você vai escolher primeiro para quem você quer enviar esse postal. Quem vai ser a pessoa que vai receber o seu postal? Aí, por exemplo, você quer enviar para um amigo da sua sala, porque a gente não se vê há muito tempo e você gosta muito de um amigo e quer fazer um postal para esse amigo. Você sabe que esse amigo, não sei, ele gosta, deixa eu pensar aqui, ele gosta de corações. Então, você vai desenhar coraçõezinhos aí para enviar para esse amigo. Você vai desenhar uma árvore com corações. Ou você sabe que esse seu amigo gosta de flores, ou você sabe que o seu amigo gosta de jogar, os meninos que gostam de jogar, né? Então, você vai desenhar um jogo aí para o seu amigo, enfim, você vai desenhar o que você quiser. Você vai fazer um desenho ou você pode fazer também para algum professor que você está com saudade, ou para o seu pai, ou para a sua mãe, ou para a sua tia que mora longe e você não está vendo mais essa pandemia, ou seu primo, enfim, você vai escolher qualquer pessoa que você quiser. não precisa ser alguém da escola e nem precisa ser alguém da sua família, alguém que qualquer pessoa que você quiser entregar esse postal. O que você não pode é fazer o postal para você. Você vai fazer para alguém, ok? Então, escolheu a pessoa, você vai fazer a sua arte aí nessa parte que está escrito frente. Nessa parte da frente, você vai fazer o seu desenho para você dar, entregar para essa pessoa. você pode usar tinta, você pode usar canetinha, você pode usar lápis de cor, você pode fazer um desenho colorido, você pode fazer um desenho de uma cor só, enfim. A sua arte você vai fazer, você vai ser livre para fazer o desenho, a arte que você quiser fazer. Ok? Terminou de fazer esse lado. Se for com tinta, espera secar bonitinho para depois recortar. Aí, do outro lado, você vai escrever uma mensagem para a pessoa, aí onde está escrito o verso. Você vai fazer um... Você vai escrever se for para um professor, professor, estou com saudade das suas aulas, que pena que nós estamos longe, vamos voltar rápido. Ou então, se for para um amigo, estou com saudade de você. Ou se for para sua mãe, mãe, obrigado por tudo que você fez por mim até os dias de hoje. Ou se você ganhou algum presente do seu avô. Avô, meu, obrigada por ter me dado tal presente. Enfim, a pessoa que você escolheu, você vai escrever a sua mensagem. O endereço, você vai escrever o endereço da pessoa. Se você não sabe o endereço da pessoa, você pode perguntar para ela qual que é o endereço para você colocar. Ou, se for alguém da escola, você pode escrever só assim, Colégio Athletics, tá bom? Ou se for alguém da sua família e você poder pegar o endereço, fica mais interessante se você colocar o endereço. Aí você vai fazer isso, depois você vai recortar, colar bonitinho. Antes de você recortar e colar, você vai tirar uma foto dessas duas páginas aí, uma do lado da outra. Dessas duas partes do jeito que está aí, uma do lado da outra. Você vai tirar uma foto. Depois que você tirar uma foto do seu trabalho pronto, você vai lá na sala do Classroom, sexto ano, Colégio Athletics. Vai estar desse jeito aí, vai estar desse jeito aí. Todas as atividades que nós fizemos até o dia de hoje. Nós fizemos, a primeira atividade que a gente fez foi a releitura de artes, depois nós fizemos simetria, o do Van Gogh. O último a ser postado foi o da arte, na IFE. E agora, você vai postar dentro do tópico artes, dentro desse daí, página 46. Você vai colocar a sua foto dentro desse página 46, ok? Até o dia 24, tá vendo aí essa seta escrito 24 do 6. Até o dia 24 do 6, essa atividade vale dois pontos. Dia 25 vale só um ponto. mas até o dia 24, se você entregar, ela vale dois pontos. As outras atividades, releitura, simetria, Van Gogh e arte na IFE, se você ainda quiser entregar, você pode entregar. Só que hoje, elas valem só um ponto cada uma, mas não tem problema. Se você não entregou nenhuma atividade, por exemplo, entregar todas hoje. Vamos lá. Um, dois, três, quatro pontos, com mais dois pontos da página 46, você tem os seis pontos suficientes pra você alcançar a nota do segundo bimestre. Então, galera, não deixem de postar. Postem todas as atividades. Se você ainda não postou, poste as outras. Se você já postou, beleza. Tá ok? Galerinha, saudades de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade. Eu particularmente gostei, porque eu gosto de escrever pras pessoas, eu gosto de cartas e gosto de artes, né? Então, é unir duas coisas que eu particularmente gosto muito, que é, na verdade, três coisas, porque presentear é muito bom. É bom você fazer alguma coisa pra presentear outra pessoa. É muito legal, eu acho bem interessante. Então, vocês vão expressar a sua arte no seu postal. Escolher uma pessoa antes de entregar pra ela, vocês tiram a foto pra poder postar. Se for alguém da escola, guarda quando a gente voltar. Você entrega pra pessoa e dá aquele abraço, porque em breve a gente vai voltar, eu espero. Tá bom? Beijos pra vocês, tô morrendo de saudade e até a nossa próxima aula. E aí, psiu, psiu, e aí, bom dia. E aí, como é que tá a animação de vocês pra sábado? Lembrando do Drive Thruz do Nino, hein? Vou esperar vocês lá. Bem, gente, hoje nós vamos começar um assunto novo que dá o que falar. Sabe por quê? Porque tem gente que chega até no ensino médio sem entender o que é fração. Só fala assim, um número que tem em cima do outro, mas eu não sei de nada. Então, vamos aprender agora sobre frações, que foi o conteúdo que eu fico pra vocês lerem em casa. Acompanhe direitinho os slides que eu montei pra vocês, que eu tenho certeza que dessa aula você não sai sem saber o que é fração. As frações, elas surgiram no Egito pra demarcar propriedades à margem do Rio Nilo. Por quê? Porque a gente tinha necessidade de representar uma parte de um total. Eu queria representar e dentro dos números naturais eu não tinha como representar um pedaço. Eu só tinha como representar umas partes inteiras. então criou-se números que iam representar uma parte de todo. Veja o exemplo. Carla preparou um bolo e dividiu um total de seis pedaços iguais. Lucas comeu um pedaço de bolo. Dizemos, então, que o Lucas comeu um sexto, ou seja, um pedaço do total do total de seis. Em cima tem um número chamado numerador que representa a parte consumida, a parte pintada, a parte que eu estou falando dela, no caso que o Lucas comeu um pedaço. No denominador, que é o que fica embaixo, é a quantidade total de elementos ou de partes que eu dividi o meu inteiro. Então, o que é importante saber? Vai ter um número em cima e um número embaixo, isso é certo. O de cima chama numerador, o de baixo denominador, e às vezes o aluno tem dificuldade de memorizar quem é numerador tem denominador. Só lembrar que o que está debaixo denomina o nome da fração. Nesse caso aqui, o seis embaixo significa cestos. Então, ele comeu um cesto. O de baixo, então, denomina. Eu sempre falo assim, debaixo, começa com de, é debaixo. Então, denominador é o que fica debaixo. Isso é bem fácil para memorizar. Vamos ver mais aí à frente. As frações podem representar a parte de um total. O primeiro caso, a fração é uma relação entre a parte e o todo de uma unidade, que foi o caso daquela lá do Lucas também, que ele comeu um pedaço do total que eu dividi em seis partes. Olha só, o bolo, o bolo, foi dividido em seis partes iguais e retirei uma. Imagina que esteja a situação do Lucas e ele comeu uma parte. Então, o denominador é seis. Ou, embaixo, não é? De baixo fica o seis. Ó, debaixo o seis. Peguei apenas uma dessas seis fatias, ou seja, um sexto pedaço do Lucas. Agora, se eu perguntar quantas sobraram, sobraram uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco partes do bolo total que tinha seis fatias. As frações também representam a parte, as frações também representam a parte específica de um total de elementos. Deixa eu só corrigir aqui que representam com a letra N. A parte específica de um total de elementos. Então, às vezes, o meu total não é um bolo ou uma pizza, são várias coisinhas, vários elementos. Veja só, que fração dos berlindes é que são coloridos? Berlindes é bolinha de gude, gente. Eu tenho essas que são sem cores e os coloridos. Então, desse total, quais são os coloridos? Dois. Então, o número dois, que é a parte que eu estou escolhendo com uma parte pintada, fica no numerador. Embaixo, como eu disse antes, fica o denominador, o total. E o total aqui são seis. Então, eu tenho do total de seis, duas que são, duas bolinhas de gude, que são as pintadas. três. Mas isso era a mesma coisa que dizer que é um terço. De fato, se você dividir esse conjunto todo em partes de seis, eu vou ter duas pintadas de seis. Mas se eu analisar esse conjunto todo em apenas três partes, olha só, o conjunto todo. Em apenas três partes, eu tive um das três que está pintada. É muito comum aluno, às vezes, confundir o colocar no denominador só o que sobrou, mas não, gente, embaixo é sempre o total. Neste caso, eu coloquei um terço porque eu contei a minha divisão diferente. Observe que a linha horizontal pontilhada de azul é colocada ou tirada. Quando coloco, ficam seis partes e eu tenho dois sextos. Quando eu retiro, eu tenho três partes e uma delas está pintada com duas bolinhas lá dentro. As frações também representam uma divisão. É comum, ao invés da gente escrever assim, sete, dois pontinhos divididos por quatro, eu posso escrever sete, essa barrinha da fração que é dividido por quatro. E olha só, sete dividido por quatro é um, um vez quatro, quatro. Então, eu tiro o quatro, sobra três. Uma forma de representar esse resultado aqui é colocando um de número inteiro no consciente, grandão, e o que sobrou o três de resto, quatro do divisor, que era o três quartos, o total, eu coloco como uma fração à direita desse um inteiro. Isso é uma maneira de representar o número misto, que nós vamos ver mais adiante. Mas, por enquanto, observe que pode ser escrito apenas como sete quartos. o que não é fração. É muito comum aparecer uma divisão qualquer de um pedacinho e dizer que é fração. Não. Fração é só quando todas as partes são iguais. Veja que aqui nesse retângulo passou-se uma diagonal, porém, ela não ia até a outra diagonal do outro lado. Até aqui, né? Então, eu não posso dizer que isso aqui é uma fração. Da mesma forma, essa parte do círculo foi dividida tudo desalinhado. E é muito comum a gente dividir pizza com aquele formato de uma cruz e um X, né? Para ficar todos os pedaços de mesmo tamanho. Senão, ia ser injusto. Quem comece essa parte roxa ia comer um pedação, né? Em vista dessa outra parte próxima dele, por exemplo. Não é também um terço essa outra representação aqui, que é um retângulo dividido uma partezinha verde. Nada a ver, né? As partes não são iguais, então, não é fração. Exemplos, então, de fração. Olha aqui, o recorte da pizza, o círculo, a gente faz uma cruz e um X, e aí, eu tenho, então, oito pedaços de pizza. Se eu pintar ou comer quatro, essa fração representa quatro pedaços de um total de oito, então, é quatro oitavos. Só que, se eu dividir essa mesma fração, esse mesmo círculo, ao invés de oito, dividir em quatro partes, essa mesma representação pode ser escrita como dois quartos, dois pintados de quatro no total. Então, tudo depende da forma que eu dividir a minha figura. eu também posso dividir só em duas partes, vou pegar metade do queijo para mim, metade do queijo para você. Neste caso, cada um ficou com a metade, ou seja, um meio do queijo. Observe que os desenhos pintados são todos do mesmo tamanho, né, o total dá o mesmo tamanho. Lá na frente, nós vamos ver que isso aqui são frações equivalentes, porque elas valem a mesma representação, mesmo que o valor de baixo seja maior ou outro menor. É porque na representação proporcional elas têm o mesmo significado. Frações decimais é outro tipo de fração que leva esse nome porque no denominador aparecem o 10, o 100, o 1.000 ou 10.000 e assim por diante. neste caso aqui eu tenho 7 décimos na letra B 3 centésimos na letra C 27 milésimos são a nomenclatura específica. Alguns alunos vão se lembrar claro de que fizeram continhas com os números decimais não fizeram? Onde 7 sobre 10 representava 0,7 por quê? porque o 10 significa um décimo uma casa decimal portanto coloca vírgula e o 7 depois mas neste momento não estou preocupada de falar de números decimais de contas com vírgula eu quero apenas que você entenda que quando uma fração tem um 10 embaixo ele é uma fração decimal e é chamado de décimo quando for 100 é centésimo e quando for mil é milésimo mais adiante nós veremos exemplos tipo esse aqui para fazer leitura das frações eu já estou falando desde o início sobre sexto sobre meio sobre décimo então vamos ver como é que vem a nomenclatura quando é 2 eu vou falar meios quando é 3 eu vou falar terços 4 é quartos tudo isso no denominador tá bom 6 é sextos 7 é sétimos 8 oitavos 9 nonos 10 é décimos 11 vai chamar 11 avos 12 é 12 avos 13 avos é assim por diante tá bom nesse quadro aqui ao lado eu tenho a mesma representação só que ele ainda acrescentou que 10 é décimos como eu falei anteriormente 100 é centésimo e 1000 é milésimos professores se for 23 vira 23 avos se for 106 106 avos só tem nomes específicos para estes aqui tá bom o que não for chama avos na frente as frações são classificadas em alguns tipos são elas frações próprias impróprias e aparentes vamos ver o exemplo que você vai conhecer muito bem as frações próprias é quando o numerador é menor do que o denominador veja só o de cima é menor do que o de baixo 3 3 quintos 1 meio e 15 26 avos a tração é chamada de imprópria quando o numerador é maior do que o dominador veja 8 é maior do que 5 8 quintos 13 é maior do que 6 13 sextos 29 é maior do que 12 29 12 avos isso aqui gente é nome é só para você saber que tem nome tá bom do mesmo jeito que eu tenho meu nome Josane você tem seu nome Arthur Pedro Olivia cada um tem nome então aqui quando a gente olha as características a gente pode identificar como um tipo também se for menor é chamado de próprio quando o de cima for maior é chamado de impróprio e ela pode ser chamada também de aparente quando o numerador é divisível pelo denominador veja só 8 divide por 8 que dá 1 então é a fração aparente 6 divide por 2 é 3 também é a fração aparente 10 divide por 5 é 2 é chamada de fração aparente números na forma mista gente o que você lembra de misto sanduíche né e o que tem no misto tem uma mistureira tem pão tem queijo tem presunto pode pôr tomate põe um pouquinho de orégano que fica gostoso então gente número misto também eu vou misturar eu vou misturar número inteiro com número fracionário veja só 1 meio eu tenho 1 inteiro e meio que é uma fração e sabe que número que você representa veja só quando eu tenho 1 grandão poderia ser uma fração 2 por 2 sim porque esse aqui de baixo é 2 então esse aqui é como se fosse 2 meios mas eu falei pra vocês que fração também é uma divisão então 2 dividido por 2 pode ser escrito como 1 mas acontece que além de 2 meios eu tenho mais 1 meio então eu tenho 2 sobre 2 mais 1 meio ou seja eu tenho 3 meios porque o de baixo não muda o tamanho das partes totais ele vai permanecer o que muda é a parte de cima o que eu estou consumindo e neste caso vamos pensar que lembra do queijo que eu falei que metade minha metade é sua vamos supor que eu tenho 1 queijo inteiro mais meio então quantas partes eu vou ter eu vou ter 3 meio ou seja eu tenho duas partes de metade lá dentro daquela que eu falei pra vocês o primeiro queijo metade metade pra mim metade pra você e tem o queijo inteiro também existe uma forma muito mais prática de encontrar esse valor que na hora de fazer continha é muito mais rápido você pode multiplicar esse número inteiro pelo denominador e depois somar com o de cima 1 vezes 2 2 mais 1 3 então você tem um resultado total isso é melhor do que você fazer 2 meio mais 1 meio porque neste caso é uma quantia rápida mas de repente lá você vai ter um monte de conta e é muito mais fácil você multiplicar pelo de baixo e somar com o de cima é uma regrinha neste caso aqui já que eu falei que é uma soma eu já vou adiantar e falar o que como que eu somo na soma gente o total continua sendo o mesmo tamanho não é 2 não é meio continua meio e o de cima eu somo 2 mais 1 que dá 3 exemplos de números mistos eu tenho 1 inteiro e 2 terços 5 inteiros e 7 décimos 2 inteiros e 1 2 e meio 9 inteiros e 1 quarto 10 inteiros e 5 sétimos vamos a essa regrinha para fazer esse aqui por exemplo que número que vai ser esse aqui? lembra multiplica pelo de baixo e soma o resultado pelo de cima vamos fazer 10 vezes 7 lembrando que a resposta do de baixo é sempre a mesma 7 aí o de cima que eu vou encontrar por essa regrinha 10 vezes 7 é 70 e 70 mais 5 é 75 e 5 olha esse aqui multiplica pelo de baixo e soma com o de cima lembrando que como é uma fração o resultado o denominador é sempre o mesmo que muda o numerador 9 vezes 4 36 mais 1 37 então 9 inteiros e 1 quarto é a mesma coisa de escrever 37 sobre 4 e se você vier aqui e dividir você vai ver que coincide com o valor do quociente do resto do divisor vamos ver 37 dividido por 4 o número que chega mais próximo é o 9 porque 9 vezes 4 é 36 quando eu tiro 36 me sobra 1 então é a mesma coisa de escrever 9 inteiros que é esse aqui de cima e 1 quarto e sobrou 1 de 4 dentro das frações é muito comum a gente trabalhar com frações equivalentes são frações aquelas lá do início lembra que eu falei pra vocês lá que tinha um exemplo da mão com as frações que era o mesmo pintado de por exemplo 4 oitavos era a mesma coisa que meio então frações equivalentes é quando você percebe que ela tem a mesma pintura lá mesmo sendo valores diferentes olha só 2 terços é equivalente a 4 meios que é equivalente a 6 nove e 8 dozeavos sabe como é que eu percebo é porque simplesmente eu multiplico o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número veja só se eu multiplicar o de cima por 2 e o de baixo também por 2 eu vou ter como resposta 4 sextos e de fato multiplicar essa fração por 2 e 2 é a mesma coisa que multiplicar por 2 meios mas peraí 2 meios eu falei pra vocês que é a mesma coisa que 2 dividido por 2 que é 1 então você sabe que na multiplicação 1 é o elemento neutro ou seja se você fizer a multiplicação por 1 o resultado é ele mesmo então tanto faz eu escrever 2 terços ou 4 sextos é como se eu tivesse multiplicado por 1 ou seja não vai alterar o meu resultado vamos ver aqui o 4 sextos olha só do 2 pra virar 6 eu já multiplico como? multiplico por 3 lembra que eu falei se multiplica em cima multiplica embaixo também multiplica por 3 fica 9 então 6 nonos é a mesma coisa que 2 terços que é a mesma coisa que 4 sextos então tá todo mundo igual e da mesma forma se eu multiplicar 2 por 4 eu vou ter 8 e o 3 se eu multiplicar por 4 também eu vou ter 12 só é fração equivalente quando eu multiplico de cima e de baixo pelo mesmo número veja essa aqui 16 e 24 avos é igual a 17 e 21 avos que é igual a 12 e 18 avos que é igual a 10 e 15 avos existe algum número que eu multipliquei que totalizou esse valor aqui esse número que neste caso aqui dessa fração ele foi um número com vírgula porque não tem nenhum número inteiro que eu multiplico 16 e faz ele virar 17 mas existe um número com vírgula que ao multiplicar fez ele ficar equivalente então esse número que eu multiplico aqui esse fator pode ser tanto um número natural como um número racional que é um número com vírgula vamos focar nessa primeira parte como eu disse para vocês números racionais nós vamos ver mais adiante olha aqui que a gente tem também de frações equivalentes observe que meio olha o desenho do meio pintou metade 2 quartos pegou a mesma tamanho dividiu em 4 partes e pintou 2 partes 4 oitavos pegou mesmo vamos supor que é uma barra de chocolate e dividiu em 8 partes e comeu 4 ou se eu pegar a barra de chocolate dividir em 40 pedacinhos e comer 20 todas elas tem a mesma pintura ou seja a mesma representação elas são equivalentes e de fato veja só 1 meio vira 2 quartos vira quando eu multiplico por 2 em cima e quando eu multiplico por 2 embaixo 1 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4 2 quartos pode virar 4 oitavos sim se eu multiplicar 2 em cima e se eu multiplicar 2 embaixo e 4 oitavos vira 20 quarentavos vira se eu multiplicar o de cima por 5 e o de baixo por 5 eu também vou ter uma fração equivalente dizemos então que meio 2 quartos 4 oitavos e 20 quarentavos são frações equivalentes olha o nome equi significa igual equivalente quer dizer igual valor duas ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma porção do todo simplificação de frações se eu posso multiplicar para fazer a minha fração virar outra eu também posso dividir o numerador do denominador pelo mesmo número só que aqui eu vou chamar de fração que eu estou simplificando e é também uma fração equivalente tá bom o ideal é o que quando é que diferencia então falar equivalente ou simplificação simplificação é quando eu estou escrevendo de uma forma mais reduzida até chegar na forma irredutível irredutível o que significa que não reduz mais eu vou dividir o máximo possível vamos ver aqui 24 300 o 24 divide por 6 e o 300 também 24 dividido por 6 eu tenho a resposta 4 e 300 dividido por 6 eu tenho a resposta 50 4 50 tanto 4 é par quanto 50 então ambos dividem por 2 ao dividir por 2 o 4 vira 2 e o 50 dividido por 2 vira 25 observe que 2 só divide por ele mesmo e por 1 e 25 divide por 5 não divide por 2 então não tem divisor comum cheguei na minha forma irredutível eu passei pelo processo de simplificação e escrevi na forma irredutível vejamos esse próximo exemplo 8 20 eu divido de cima por 2 o de baixo por 2 a resposta foi 4 décimos dividi por 2 dividi por 2 cheguei em 2 quintos ela também é a tração irredutível adição adição e subtração de frações com os mesmos denominadores acho que convém eu colocar essa adição e subtração aqui para falar para vocês porque nós já começamos a fazer desde o início quando eu pensei de dar um pedaço do bolo que era um sexto para o Lucas e depois eu perguntei quanto que sobrou então eu peguei o bolo inteiro naquela situação deixa eu pegar minha caneta o bolo inteiro valia quanto? 6 sextos porque eu dividi o bolo inteiro em 6 partes e aí eu tirei um pedaço do 6 e dei para o Lucas sobrou quanto? o total continua sendo 6 tá bom? e sobraram 5 5 partes de 6 agora vamos ver como que seria então a soma de um número seria o mesmo denominador 8 meios mais 12 meios vamos usar o mesmo raciocínio que o total que foi dividido gente não tem como recortar mais já foi cortado uma vez assim ficou então o denominador vai continuar sendo 2 mais o numerador eu vou somar deu 20 e 20 meios gente eu posso dividir porque lembra que eu falei que a soma é divisão vem dividido por 2 a 10 1 13 avos mais 5 13 avos mais 3 13 avos todos vamos supor que fosse o bolo foi dividido em 13 partes então o total da divisão vai ser 13 eu não vou poder dividir mais mas o pedaço consumido foi 1 mais 5 mais 3 que dá 9 da mesma forma 14 23 avos mais 7 23 avos mais 2 23 avos mais 23 23 avos não esse aqui aqui é um igual ó 14 23 avos mais 7 23 avos mais 2 23 avos o 23 é comum não é? então eu mantenho ele aqui no meu denominador e vou fazer a soma 14 mais 7 21 mais 2 23 então a resposta é 23 23 avos isso é a mesma coisa que dividir 23 por 23 que dá 1 na subtração o meu raciocínio é o mesmo só muda que vai subtrair todo mundo aqui tem dominador 2 então a resposta no final vai ter 2 e vamos fazer a operação 12 menos 8 que é 4 4 meios é a mesma coisa que 2 olha a subtração 5 13 avos menos 3 13 avos menos 1 13 avos o 13 conserva porque o total que foi dividido e a parte consumida ficou 5 menos 3 que é 2 menos 1 dá 1 olha o próximo era uma soma antes né e agora eu estou subtraindo todo mundo é 23 14 menos 7 é 7 menos 2 é 5 resposta 5 23 avos bem espero que vocês tenham conseguido relembrar um pouco de frações que é conteúdo lá do quarto ano que nós vimos também no quinto ano e eu sei que tem muitos alunos que não viram mas baseado nesse material é possível fazer os exercícios vocês por favor façam a leitura do material antes de começar a fazer os exercícios tá bom a leitura são aquelas páginas marcadas na aula anterior mas é sempre bom você ver a que parte que representa o exercício para responder o capítulo por exemplo na página 66 você vai ver exercícios deixa eu olhar aqui você vai ver exercícios logo depois da explicação do que é fração então foca nessa parte na página 74 deixa eu olhar você faz a divisão por partes você vai ver sobre frações equivalentes e simplificações então você faz uma leitura antes de fazer a página 74 e lá na frente na página 91 é sobre adição e subtração e você faz uma breve leitura sobre esse assunto tá só para poder aumentar o seu conhecimento e revisar tudo que foi falado aqui de qualquer forma eu estarei na live de quinta-feira na live de sexta-feira para poder tirar dúvidas de vocês um abraço e até a próxima aula tchau